Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje vamos de maquia e fala pra gente atualizar os babados aqui Na verdade pra gente conversar um pouquinho eu posto uma foto lá no meu Instagram pra vocês deixarem perguntinhas nos comentários pra gente poder interagir aqui no Youtube Então eu vou responder englobando dando geral assim de todas as coisas que vocês comentaram por lá Se você ainda não me segue... Nossa que chamada Se você ainda não me segue, corre lá no Instagram, meu Instagram é jessicamelooficial Esse que tá aparecendo na telinha aqui pra vocês Então me segue lá, ativa as notificações porque o Instagram também tá cheio de palhaçada né Pra notificar o povo de postagem e tal E aqui no Youtube também, então se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo também que tem Ativa ele, ativa as notificações lá no Instagram pra você não perder nada, tá bom? E poder fazer essa interação aqui que a galera vai fazer comigo agora Então vamos lá, eu vou também dar uma testada aqui nos produtinhos que eu comprei recentemente Eu comprei esse kit... Ai eu meti o cotovelo aqui embaixo Comprei esse kit de pincéis que eu era louca pra testar, tava na promoção da Tote Cosmetics Era 200 reais, tava por 129, aí eu tinha que aproveitar pra levar logo porque eu sou super pirangueira com essas coisas Ai eu tomei coragem, comprei isso E recebi dois corretivos da Tote e a base nova lançamento deles, então aí eu vou testar testando com vocês, tá? E vamos bater o papinho Vou começar, eu anotei tudo o que vocês falaram lá Eu tô aqui com o meu bloquinho Tudo o que vocês comentaram por lá, que vocês queriam saber Teve muita pergunta repetida Então eu vou deixar na telinha aqui todo mundo que falou, que comentou Mas eu vou falar no geral, tá? Vou começar a fazer na pele Eu tô com cílio já, meu... Tô com rímel, o cílio foi eu Tô com rímel já Que aí eu não ia tirar, né? Teria maquiagem, mas não teria o rímel Então gente, vamos começar falando sobre minha faculdade Muita gente ficou perguntando, né, como é que tá a faculdade O que é que eu vou fazer depois que eu terminar a faculdade Pra quem não sabe, eu curso Publicidade e Propaganda Tô terminando esse ano, no final do ano Eu vou defender o meu TCC E muita gente perguntando também como é que tá esse processo de conclusão e tal Bom, eu não tenho planos assim, tipo, seguir carreira de publicidade agora, no momento Eu tô focada na minha carreira de youtuber Graças a Deus, tá dando super certo Então eu quero focar cada vez mais nisso É... Vou pegar na basezinha aqui Colocar na... Na escovinha Eu não sei, mas eu acho que essa base tá um pouco mais clara do que eu tô na minha pele Mas eu acho que o meu pó vai dar uma igualada Então, voltando Eu pretendo continuar focada na minha carreira de youtuber Pretendo continuar com o meu trabalho Tô concluindo o meu curso Eu tô fazendo o meu TCC Sobre cabelo cacheado, isso mesmo Gente, essa base está clara para a minha pele E olha como aconteceu, isso tá branco Mas vamos igualar tudo com o pó depois Eu tô falando, o meu TCC é sobre cabelo cacheado Eu vou fazer um estudo sobre a libertação dos cachos Claro, né gente, eu tinha que falar sobre cabelo cacheado Nossa, tá muito branca a cara dessa pessoa Gente, releva, porque meu pó vai dar uma escurecida aqui Eu tô fazendo o meu TCC sobre cabelo cacheado Fazendo um estudo sobre... vai ser monografia, né Porque publicidade você pode fazer várias coisas diferentes Mas eu resolvi fazer monografia Porque pra mim... é uma... porque você tem que fazer uma coisa que você gosta Você passar o ano inteiro fazendo Não adianta você fazer uma coisa só pra ficar mais a cara da área E não ser o que você gosta e tal e ficar uma merda Minha gente, eu tô pálida Pera aí, vamos lá Agora eu amei essa escovinha Que um negocinho massa do caramba pra aplicar a base Viu? Muito bom Deixa eu pegar o meu pó, que é mais escuro Pra ver se dá uma igualada aqui É... teve perguntas lá também Já vou emendando aqui com o próximo Que é como eu consigo conciliar meu trabalho com a faculdade Né? Que é bronca pesada Gente, eu acho que não vai resolver isso aqui Tá pálido demais A pessoa errou na hora que entregou a base Não vai rolar, gente Pera aí, eu vou tirar isso aqui e já volto Tá... tá muito branca essa base Eu não... eu não tinha testado antes Primeira vez que eu tô testando aqui com vocês Tá muito pálido, ó As pazem total Pera aí que eu já volto Gente, acho que deu um jeitinho aqui, ó Passei o meu pó de novo com o pincel direito Esse outro pincel aqui que espalha mais E deu uma melhorada Sabe o quê? É porque minha pele tá muito branca Meu rosto tá muito branco Em comparação ao meu corpo Por causa do rocutanque Eu parei de pegar sol E aí quando ela viu minha pele Ela identificou que era a base mais clara Mas não é, é uma mais escura Então, vou passar o corretivo aqui agora Pra dar uma igualada Pra fazer um contorno na pele Eu recebi esses dois corretivos aqui Que também são da Tote E eu adoro corretivo de lá Eles são bem sequinhos E tem uma durabilidade muito boa Uma fixação muito boa na pele É... eu peguei um escuro Pra fazer contorno Que é esse aqui O 18P E um mais clarinho Que é o que eu já uso bastante Que é mais o tom da minha pele Que é o 11P Eu vou pegar a escovinha Pra fazer a marcação aqui do contorno Eu acho que vai igualar melhor a pele agora Vou pegar esse aqui Pra fazer a marcação aqui Com o escuro O corretivo escuro Então, gente É... voltando Ao assunto de Como eu consigo Como eu consigo conciliar, né? Minha profissão, né? Meu trabalho como youtuber Meus compromissos Minha vida de universitária TCC agora Que tá uma coisa E minha vida normal, né? Porque a pessoa também tem um tempo pra viver, né? Então, gente É bem complicado Porque... Eu não tenho muito tempo livre, sabe? É... é difícil conciliar tudo isso Por isso que... Por exemplo, agora Eu não vou poder postar vídeo pra vocês Três vezes na semana Como eu postava antigamente Três ou duas vezes na semana Aí quando eu puder Com certeza eu vou fazer Mas vai... tem meses Principalmente esses últimos meses agora Foram super complicados pra mim Porque eu tenho uma agência experimental na faculdade também Que me pega muito tempo E muitas coisas pra fazer Então... É complicado pra caramba Mas a gente tenta conciliar, né? Infelizmente É... Acabam acontecendo contratempos e tal Que eu acabo deixando vocês sem vídeo É... Mas eu sempre explico pra vocês Que é a questão da minha faculdade E eu preciso focar nisso Porque eu estudei quatro anos Pra esse processo Essa etapa final Pra ter o meu título de bacharel, né? Pra poder ter a minha conclusão do meu curso Tô marcando aqui o narizinho Pra dar aquele contorno legal Então... É um pouquinho complicado, né? Às vezes eu não tenho tempo pra fazer tudo que eu queria fazer É... Tem vários vídeos que eu queria estar gravando Que eu não tô conseguindo gravar Por falta de tempo mesmo E às vezes eu acabo tendo que me ausentar E é horrível Eu odeio isso Mas eu preciso focar É... Na minha faculdade Pra concluir E poder ficar livre de vez Pra gravar pra vocês E trabalhar bastante Que é o que eu mais quero E uma pergunta ótima Que eu recebi Foi... É... Eu não tô com o nome dela aqui agora Mas vai aparecer aqui na tela Pra vocês eu perguntar dela É falando sobre Youtubers, né? Blogueiras de Recife Se eu acho que ainda existe espaço Pra... Pra isso E a resposta sim Claro, existe espaço pra todo mundo Ainda assim existe Mas aí o que ela falou Que eu gostei bastante E é muito interessante A gente parar pra pensar nisso Ou eu paro sempre pra pensar nisso Fico super preocupada É que as blogueiras que não são daqui Né? As blogueiras que são de São Paulo Do Rio, né? Que a maioria tá lá São mais valorizadas do que as blogueiras daqui Né? Recife, Nordeste e tal Se ela acha que realmente isso acontece Gente, sinceramente Pelo meu trabalho Por tudo que acontece Eu acredito que sim Mas... É um pouquinho complicado Tipo... É verdade sim Que as blogueiras de lá São bem mais vistas E tem mais trabalho do que aqui Mas porque tudo tá concentrado lá Entendeu? E aqui no Recife Eu ainda vejo um empecilho das marcas Aqui em Pernambuco no geral As marcas que são daqui Em investir nisso Em entender como funciona isso Eu tô só espalhando, tá gente? Tô com nada no pincel não É... Então eu vejo que tem marcas Que ainda não conseguiram assimilar O que é um trabalho de um youtuber O que é um trabalho de uma blogueira O que ele pode trazer de bom pra marca, sabe? Muitas empresas daqui Eu percebo que ainda não conseguiram Assimilar isso E entender O bem que isso traz pra marca Então é complicado nesse aspecto Mas isso aí não significa Que você não vai ter trabalho Mas diminui bastante Porque se você tiver Mais em São Paulo do que Rio É atolado de coisa Tem muita coisa acontecendo É muita empresa junto É muita gente trabalhando Então sempre tem alguma coisa pra fazer E aqui não É mais complicado As marcas são mais, sabe? Difíceis E como já tá tão acostumado, né? Tá tão instaurado isso Pessoal de São Paulo, Rio Que eu acho que realmente aumenta sim Essa percepção que a gente tem Essa visão que a gente tem De que quem é blogueira Quem é youtuber do Nordeste Não é bem valorizada Mas aí eu também penso que Isso é uma coisa que a gente deve fazer Pra mudar também De tipo Mostrar que a gente também Não querendo fazer comparação Mas mostrar realmente Quem nós somos O que nós fazemos Que nós também conseguimos fazer Todas as coisas que todas as pessoas Do Sudeste Do Sul Podem fazer Sabe? Tipo Isso de Nordestino, né? Tem muito preconceito Com o Paulistano e tal O Paulistano tem com o Nordestino E isso ainda tá muito impregnado Na sociedade Ainda tem muitas Essas frescuras Mas aí cabe a gente Parar mesmo E quebrar isso Assim como a gente faz Com a libertação dos cachos O empoderamento E tudo mais É uma questão de aceitação também Então eu acho que a gente tem que fazer O da gente E mostrar Que nós somos capazes E que nós sabemos fazer Tudo Nem ser relacionado só Youtuber é nada Sabe? Vida profissional de todo mundo Que a gente alcança O nosso espaço Desse jeito Dessa maneira E eu acho que É por aí É aí que a gente tem que seguir Vou aplicar meu browser Ó E passando aqui Pra próxima pergunta Muitas meninas perguntaram também Sobre o meu cabelo Perguntando O que foi que eu fiz Pra tingir o meu cabelo, né? Pro meu cabelo mudar E pra esse vermelho lindo Que eu tô amando, gente Tô super apaixonada Pela cor do meu cabelo Tô gostando demais É... Como é que eu fiz Pra chegar nesse tom Sem ter ficado Aquele vermelho, né? Super coisadão E... Bom Pra quem não sabe Eu pintei com o Nutrice Castos Poderosos Eu sou embaixadora Da Nutrice Castos Poderosos Amei Amei participar A gente fez uma gravação Super especial Vai ao ar Em breve Eu ainda não tenho Resposta de data certa Pra dar pra vocês Por isso que eu ainda não falei nada Não divulguei nada Que eu não posso divulgar nada ainda Mas assim que me avisarem Assim que eu souber Com certeza eu venho correndo Contar pra vocês Lógico que primeiro lá no Instagram Porque é mais rápido, né? Então me acompanhem lá no Instagram Descambela Oficial Porque aí vocês vão ficar sabendo de tudo Rápido Em primeira mão Então me acompanhem por lá Que vocês vão saber rapidinho Assim que eles me avisarem Eu corro pra contar pra vocês E outra coisa também Que... Por que que eu não fiquei Com o cabelo tão vermelho Né? Aquele vermelho impactante Tipo da Delezinha Que é a mesma cor que a minha A minha é o vermelho lacre 4.66 É porque eu não descolori o meu cabelo Eu não decapei o meu cabelo Eu não fiz nada pra deixar Aquele tom vibrante Muito claro Que não é o tom exato da caixinha É um tom mais claro Que ela foi abrindo aos poucos O meu é o tom exato Que é da caixinha Tá? Que tá na caixa lá É essa cor que fica aqui no cabelo Então como eu não descolori Meu cabelo tava virgem Eu não descolori o meu cabelo Então ficou a cor exata Que é... Que tá na caixinha Como eu já falei Agora eu vou dar uma corredida Na minha sobrancelha Eu passo esse lápis Agora eu tô mudando também, gente Eu tô passando o lápis Pra dar uma preenchida normal Mas eu aplico uma sombra chocolate Marrom chocolate Pra dar uma avermelhada Assim na sobrancelha Pra dar uma igualada melhor Com o cabelo Porque como tá vermelho Minha sobrancelha é castanho escuro Então eu preciso dar uma igualada nela No tom Pra poder ficar mais bonito E harmonizar com o cabelo Mas eu não pintei minha sobrancelha, não Outra coisa que me perguntaram Foi sobre Se eu sofri no meu ensino fundamental No ensino médio Na época do colégio Quando eu assumi o meu cabelo Se eu sofri bullying Preconceito Essas coisas, né? Falaram muito sobre preconceito E como eu já comentei aqui com vocês Algumas vezes Eu sofri bullying Sim, sofri preconceito Na época que eu tava No meu ensino médio E foi na época que eu comecei o blog Que eu comecei o canal Aqui no YouTube E aí Tinha uma menina na minha escola Que ela Adorava tirar sarro comigo Por conta da situação De eu ser blogueira e tal Que era uma coisa muito nova Ninguém entendia o que acontecia, né? Como era esse universo E aí ela ficava fazendo Muito bullying comigo Nas redes sociais, né? Que é o cyberbullying E aí ela postava Indiretas no Facebook Falando das postagens Que eu fazia, sabe? Tirando onda mesmo Muito direto Comigo Então todo mundo Conseguia perceber Que ela tava falando de mim Eu morava no Cabo Era uma cidade pequena Então todo mundo se conhecia Todo mundo conhecia tudo E eu não conhecia ninguém E tipo, foi horrível Porque eu não tava Eu não tava no meu ambiente Sabe? Eu não conhecia as pessoas de lá E ela começou a fazer isso comigo Então era horrível Horrível Todo mundo falando sobre isso Sabe? Foi bem constrangidor Eu fiquei super triste Mas graças a Deus A minha família é maravilhosa Me apoiou muito Mandou deixar pra lá e tal E graças a Deus também Eu pedia muito a Deus Pra Deus tirar essa coisa ruim de mim Porque eu tava com muita raiva dela Muito ódio dela E horrível a gente carregar isso pra gente, né? Então sofri bastante Porque ela ficava falando do meu cabelo Ficava dizendo que meu cabelo Era cabelo de miojo Ela era daquelas meninas, sabe? Que fica liderando o grupinho da sala Pra ficar zoando todo mundo, sabe? Aquelas tabacodas Não tem nada pra fazer da vida Dá uma olhadinha aqui Vou pegar o pincel pra pegar a sombra Então Ela ficava fazendo essas coisas comigo E me machucaram muito Porque foi na época que eu tava começando Então eu tava aprendendo a amar meu cabelo A gostar do meu cabelo E ela ficava falando aquelas coisas Então era horrível pra mim Porque me machucava muito E foi um processo bem doloroso Porque eu tava tentando encontrar A definição do meu cabelo, né? Tentando entender ele Tentando gostar dele Aprendendo a gostar dele Enquanto ela fazia isso comigo Então eu sofri bastante Mas como eu já falei pra vocês Graças a Deus Minha família foi maravilhosa Me ajudou Sempre me apoiou muito Meus pais, minha mãe E teve muito rolo na escola, né? Que ia pra coordenação o tempo todo Literalmente Por causa de conversinha De besteiras que ela fazia E eu o tempo todo Ia lá reclamar, sabe? Isso só dava mais gás pra ela Ficar falando merda Ficar falando besteira de mim E coisas que, tipo... Eu sabia que não era Eu sabia que eu não era E eu precisava me impor de, tipo... Não ligar pro que ela tava falando, sabe? Porque quanto mais eu dava a bola E quanto mais eu reclamava E fazia todo aquele pantinho Mais ela falava Mais ela fazia Então não adiantava de nada O que eu tava fazendo Mas aí, né? Terminou a escola Graças a Deus Esse processo dela aí comigo Foi mais no terceiro ano Eu voltei pro Recife E aí quando eu voltei pra cá Que eu comecei a faculdade também Eu descobri que ela tava cursando Bem pertinho da minha faculdade Na verdade, na mesma faculdade que eu E que ela tinha criado um canal Olha só Tinha virado blogueirinha Então, desde... Desde isso, gente Dá pra deduzir que Quando alguém fica criticando você De uma forma muito pesada E o tempo todo E só você, só você E o tempo inteiro Aquela pessoa na verdade Tá com inveja Eu falo sempre isso E parece que tipo Ai meu Deus É uma metida da vida Mas não é A verdade é que realmente é isso As pessoas ficam lhe criticando E querendo lhe humilhar Porque na verdade Elas têm inveja de você Elas queriam estar no seu lugar Elas queriam estar tendo coragem De fazer o que você faz E daí eu tirei essa lição Né? Que ela falava tão mal de mim De tudo que eu fazia E tal E blá 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 Que ela também tava fazendo agora Ela tava me criticando E falando mal de mim Porque ela queria estar fazendo O que eu tava tendo coragem de fazer É... Me perguntaram também sobre críticas Né? Eu sempre tiro por aí Agora Depois que eu aprendi Com tudo isso da vida Né? Que a gente vai aprendendo Né? Tudo na vida é aprendizado E isso acho que Me fortaleceu Pra não ficar tão abalada Com as críticas Que vieram depois Do próprio YouTube Né? Porque a gente recebe muito Quem tá por trás de uma máquina Né? Quem tá num computador Não mede as palavras Vai falando E acha que quem tá do outro lado É um robô Né? Que não é ninguém Mas aí eu aprendi a fazer Várias coisas com críticas Eu vou pegar ela E eu vou separar O que que tem de bom E o que que tem de ruim Nela Claro O que acontece Quando a gente tá lendo uma crítica Tem vários comentários lá E você lê um comentário ruim Uma crítica ruim Negativa Né? Falando mal de você Criticando você Você fica todo abalado E só pensa nela Né? Só fixa nela Só existe ela lá Mas na verdade Tem que fazer o contrário Esquecer Que ela existe E analisar ela Primeiro você analisa E depois você deleta O que tiver de ruim nela Né? Eu pego uma crítica por exemplo Tem críticas que são construtivas Que tá reclamando do áudio Tá reclamando da imagem Tá reclamando de alguma coisa Que eu tô falando Isso aí é uma crítica construtiva Dependendo do que a pessoa tá reclamando Né? Então eu vou analisar O que que tem de bom E o que que tem de positivo nela Que possa me ajudar A crescer A melhorar E vou guardar O que tem de ruim Uma crítica que tenha Falando só besteira Porque tem gente que não sei pra que Que para a vida Pra comentar besteira, né? Uma crítica que tenha só besteira Falando nada com nada Eu nem ligo Eu simplesmente Deleto da minha vida Porque não vai Não vai influenciar Eu não posso deixar Que aquilo influencie No meu trabalho Na minha vida E venha me machucar Sabe? Então eu faço muito isso Eu pondero E seleciono muito bem E eu quero ler Claro que é difícil É complicado fazer isso Né? A gente precisa de muita força Pra fazer isso Mas com o tempo Você vai aprendendo E claro que nem sempre A gente lê Tipo Ah tô nem aí A gente sempre se importa Porque tá falando da gente Mas eu sempre tento Ignorar o que é que tem de ruim lá Sempre trabalhar isso Pra não ficar Me colocando pra baixo Em nenhum momento Eu peguei a mesma sombra Que eu apliquei aqui Na sobrancelha E eu vou aplicar Entre os meus cílios Que eu adoro fazer essa maquiagem Eu tô fazendo uma maquiagem aqui Que eu faço tipo no dia a dia Sabe? Mas claro Eu não passo base Eu passo um corretivozinho E browser e tal Mas bem menor Aqui eu tô fazendo Mais caprichada pra vocês Então eu peguei a sombra Que eu vou aplicar Entre os meus cílios E vamos pra próxima O próximo tópico aqui Pra gente conversar Ah a menina comentou Sobre término de namoro O que fazer Pra seguir em frente Como seguir em frente E tal Depois de um momento desse Eu passei por vários términos Vários no exagero Fazer alguns términos Recentemente E o que eu aprendi Com o término Vamos dizer assim Maior que eu tive De relacionamento É que eu consegui Dar um tempo pra mim Sabe? Eu comecei a namorar Muito nova Muito cedo Eu era uma menina Muito levada Então tipo Eu disse eu vou namorar E pronto Sabe? Foi bem assim Horrível Mas aí eu tenho Eu hoje né Depois que eu paro Pra pensar Em tudo que aconteceu Depois que eu tive O término E as coisas que eu aprendi Com isso É que É o momento que você pode ter Um tempo pra você Só pra você Pra você focar No que você quer ser No que você quer fazer Ter um momento Seu sabe? Tipo Quando a gente tá namorando A gente vive muito pro outro Claro que é maravilhoso Estar com alguém Dividir os seus momentos Conquistas e tal Lógico Mas quando a gente não tá É um momento maravilhoso Pra gente se conhecer mais Então eu aprendi isso Eu dei um tempo pra mim Claro que não foi assim Que eu terminei Eu tava super assim né Tipo Ai eu vou dar um tempo pra mim Eu vou fazer não sei o que Lógico que não A gente fica tipo Na bad Independente se você terminou Se o outro terminou A gente fica Porque é um rompimento Mas aí eu falo pra vocês Isso mesmo né Tô pegando meu rímel aqui agora De dar um tempo pra você E parar pra pensar em você Poxa o que é que eu posso fazer Pra mim né Como é que eu posso fazer coisas Pra me conhecer melhor Eu aprendi isso Eu consegui me conhecer melhor Ter um tempo pra mim Embora imediatamente Eu não tenha pensado nisso Mas depois eu parei Pra refletir sobre isso Então eu parei Pra ter um tempo pra mim Eu parei pra pensar Na minha carreira Focar no meu trabalho Focar nas coisas Que eu queria fazer Ser solteiro é muito bom gente Dá pra aproveitar muita coisa Não tem ninguém mandando em você Sabe? Então pensa em que vai ser O momento que você vai se dedicar A você que você vai parar E vai fazer coisas que você Talvez não podia fazer antes Ou não parou pra pensar Que poderia fazer Sabe? Então dá um tempo pra você Pra você se conhecer melhor Fazer novas amizades Se conhecer pessoas Sem ser intencionado Sabe? Pra ter alguma coisa Pra já estar num relacionamento Mas pra parar E curtir Sabe? Relaxar e tal E deixar as coisas fluírem Que é o mais chato né Que a gente fica sempre né Quero que as coisas aconteçam Logo Ah não quero ficar solteira Mas é bom parar E ter um tempinho Pra gente sabe Relaxar Vou dar só um retocado Aqui no meu rímel Porque eu já passei né Bastante rímel já O rímel que eu tô usando É o volume Da Quente Cibernice É o meu preferido Tá até acabando o bichinho aqui E outra coisa Que também me perguntaram Bastante Foi sobre os meus planos né Sobre o futuro Que eu tô vivendo Um momento De realizações profissionais Muito grande Graças a Deus gente Eu tô muito feliz Esse ano tem sido Desde o ano passado Tem sido muito especial Pra mim Na minha carreira Graças a Deus Os caminhos estão se abrindo E eu sei que é tudo Por permissão dele E por muito trabalho Tô chegando Aonde eu quero chegar né E caminhar E tudo acontecendo Eu não tenho nenhum plano Como eu falei pra vocês Certo assim Pro futuro Nenhum projeto Assim Eu quero terminar minha faculdade agora E depois eu vou pensar nisso Sabe? Eu tenho vontade Tô com um rímel à prova d'água Que é o É da nova linha Da Von Mark Eu quero focar No meu TCC E aí quando eu terminar Eu vejo o que eu quero fazer E tal Porque Eu pensei em fazer intercâmbio Eu pensei em fazer várias coisas né Meus projetos Pro ano que vem Mas ainda não sei Não sei como vai ficar Não tenho nenhum plano Traçado Nada assim Muito certo Sei que eu vou parar pra pensar nisso Depois que eu entregar meu TCC Porque TCC Engole o neurônio da pessoa Sabe? O ser humano fica sem pensar Mais em nada Só foca naquilo Porque o negocinho Que dá um trabalho monstruoso Minha gente Vocês não tem ideia Quem aí tá fazendo TCC Me entende Quem já fez Me entende Que é Foda E pra terminar aqui Vou passar um batom Nude Porque a pessoa é viciada Apaixonada em batom nude Esse aqui é o da Bruna Tavares Eu comprei recentemente E eu tô apaixonada A cor dele é o Juliana Ele é mate E é um marrom Um nude marrom Maravilhoso Mas gente Olha essa cor Que coisa mais linda Eu tô apaixonada Eu adoro batom Sua louca Do nude E agora que eu terminei O Roacutan Eu tô podendo usar batom De novo Porque minha boca Tá voltando ao normal Aos poucos Tá demorando Viu gente Mas tá voltando A bicha Eu já consigo usar Um batom na boca Sem ficar aquela coisa Aqui do lado horroroso Então vou finalizar Com batom E com a última pergunta Que foi Sobre uma frase Que me levanta Sabe? Uma frase que me dá um up E na verdade Não é nem frase Gente Pra falar a verdade É uma música E eu não vou conseguir ralar Aplicando e batando Vai ficar assim Eu só é estranha Ralando com vocês Pronto Agora eu só consigo Falar melhor Bom gente É a música Que me levanta Uma música que tipo Em todos os momentos Em qualquer situação Que for Relacionado A profissional Relacionado A vida pessoal Sabe? É uma música Que me levanta E me inspira Claro Marcela Thaís Gente Essa mulher Abissoada Divina de Deus Que faz as músicas Mais lindas do mundo E a música Que eu mais adoro dela Que me dá esse up É aquela Ai gente Adorei encerrar Com o Marcela Thaís Já tá o vídeo O melhor vídeo pra mim Ignorem aí Que a pessoa não sabe Cantar muito bem Só dei uma Invenção aqui pra vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo De fazer saber Que aqui Conversar com vocês De deixar os produtinhos Espero muito Que vocês tenham gostado Meus amores Deixa aqui embaixo Seu like Deixa o seu joinha Pra mim Pra eu saber Que você gostou Muito do vídeo Não se esquece De se inscrever No canal também Vou deixar a minha carinha Aqui em cima Pra você Pra você clicar E se inscrever Aqui no canal Não esquece De ativar as notificações Também Porque esse youtube Não tá notificando O povo Meu Deus do céu Então clica no sininho E ativa as notificações Pra você não perder Nenhum vídeo Me acompanhe nas redes sociais Meu instagram E facebook Jessica melo oficial Meu snapchat E twitter Blog Jessica Melo Então é isso meus amores Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau